não vai rolar isso aqui aqui que essa aqui eu sou bom e o bambolê respeita o que ele está fazendo charme, virtualidade E aí galera, estamos aqui com mais um em dupla diretamente da Casa Brasil, né Murilão? É isso aí, Kelina. Você tá sabendo como que vai ser hoje a dinâmica? Não tô sabendo. Vai ser com muito estilo, com beleza, com classe, com glamour, entendeu? E você tem tudo isso, né Murilão? Eu não, mas agora eu entendi o motivo pelo qual o nosso convidado é ele. Quem é? É ele. Apresenta então, Murilão. A pessoa com mais estilo, a pessoa mais bonita. Desse local, gente. A pessoa que desfila por Paris. Vocês estão entendendo, galera? Gente, olha aqui. Olha aqui, do lado desses gringos maravilhosos. Gente, desculpa, cara. Eu tava aqui, eu até demorei pra entrar porque eu tô incrédulo. Os caras acabaram com a arena de beat pra colocar o vôlei, meu. Não tô acreditando. Você sabe que a gente tava querendo jogar um beat com você, mas tá impossível. Tá impossível, cara. Não pode, né? Acabaram com a arena. Não pode isso acontecer. Não queria tocar no coração de vocês, mas... Não falar com a organização. Gente, o beat, cara. Duas pessoas. Delicado. A areia pode respirar. São 150 pessoas em cada lado ali, cara. Inclusive, eu acho que você deveria falar aí com as pessoas pra começar, né? A colocar o beat mais vezes. Eu vou ter que mandar muita gente embora daqui. É, mas é sobre isso. É uma injustiça não ter o beat ali. Um lado da Torre Eiffel, o beat vôlei, e do outro lado da Torre Eiffel, o beat tênis. Claro, velho. Outra injustiça é você sem suéter. Porque um homem lindo como esse, cara, um viking... Só não, tô mais triste porque você vai participar dessa com a gente. Você não vai só assistir. Eu não vou deixar você nunca sozinho. Mesmo porque não tem condições de deixar um homem desse sozinho. Eu tô perdendo o morilão, eu tô sentindo isso. Inclusive, produção, muito obrigado. Quem vai explicar o desafio de hoje? Quem? 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 Produção, quem? Ginástica rítmica. Ah... Entendi. Ganhamos ouro na ginástica. E agora vem o rítmico da cabeça deles mesmo, é isso. É, eles falaram que a gente vai ter que assistir um videozinho e vai ter que executar aquele exercício do nosso gentil, né? Porque igual não vai dar pra fazer, mas a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível. Eu sou capaz de chegar, galera. É, não, a gente sabe. Com um pouco de humildade, eu sou capaz de chegar. Ó, eu quero só cumprir. Eu preciso cumprir o desafio. Eu não quero nem ganhar mais, eu quero cumprir o desafio. Mas na minha cabeça, eu vou conseguir, entendeu? Maravilha, eu tô pronto. Produção, primeira prova. Vamos pra primeira prova? Gente, olha isso daqui. Não, produção. Você que é bom. Não dá pra jogar beat tênis, não dá pra jogar vôlei. Isso aqui é... Hande, não é hande isso aqui? Hande dá pra jogar. Tá perdido com essa bolinha ainda. É gostosa, olha que delícia. Produção, solta o vídeo na tela pra gente ver como é que vai ser. Tem vídeo na tela? Tem vídeo na tela. Aqui é alto nível, você tá pensando aqui. Cadê? Não, gente. Você viu aí, Murilo, o vídeo? Ritmo. Não, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu sou inimigo do ritmo. A apresentação dela é maravilhosa. Até é um esporte meio faixa branca pra mim, entendeu? Sério? Ah, então você vai começar a fazer. Inclusive, as meninas estão arrasando, hein? E eu quero ver você arrasar também. Então eu lhe dou o prazer de iniciar esse primeiro desafio pra você. Da maneira que eu quiser, não é isso? Da maneira que você quiser. Se você falou que sabe, se ele sabe na cabeça dele, ele vai mandar muito bem. Quando começa assim, ele tá escondendo o jogo. É sobre isso. Eu vou ficar aqui até do ladinho pra prestar mais atenção, né? É porque você falou que na minha cabeça eu sei. Sim. Bom, então... Vai. Essa é a habilidade que eu tenho, né, galera? Três tentativas. Então na minha cabeça eu sei, ó. Mandou bem, né? Que isso, cara? Eu falei, quando começa assim, é... Esse deu. Esse é o primeiro. Aí tem esse exercício aqui também, ó. Gente, que isso? Foi bem. Um clássico, meu. Foi ótimo. Não, eu tô indo bem. Tô saindo bem. Vai. Agora... Ó, mas tô bem. Tô bem isso. Que isso, cara? Passando um pouco pelo meu corpo, mas com um pouco mais de sensualidade. Não? Corta a produção. Já que você passou no seu corpo, o Murilão vai iniciar. É o segundo a começar, né? Já que eu passei no meu, eu passo no dele também. Que isso? Fica à vontade. Já que você tá com ciúmes, eu vou já... Ah, deu maravilhoso. É isso, cara. Que palhaçadinha é essa? Isso é muito bom, cara. Ele tá... Ele tá cheio dos truques. Tá comendo palhaçitos, ele. Vá. Não, primeiro... Isso. Não, é o contrário. É atrás da cabeça e vem pro braço. Você tá entendendo como é que é um casal? A mulher manda e ele responde. Vai. É isso. Vai. Gosto! Que isso? Eu gosto. Agora você passa de um lado pro outro aqui. Arrasou, hein? Mais uma vez, só pra gente pegar mais um pouquinho dessa sensualidade sua. Isso, gosto, gosto. É sério. Eu gosto disso. Desculpa, mas teve uma parte que ele fez. Vocês conseguiram colocar em câmera lenta pra gente ver esse movimento? Ó. Ó, louco. Jackie in the house, guys. É agora. Olha a classe, galera. Ah, não. Ela nasceu pra isso. Ó, louco. Peraí, coração. O que que é isso, cara? Aí, a comprovação de que foi melhor. Você arrebentou, amada. É sobre isso. Não, a Jackie, desculpa. Jogou a bola pra cima, pra baixo. É um movimento... É sobre isso. É bem difícil. Tá tudo certo. Tá ótimo, né? Pra primeira vez, assim, a sua primeira vez foi maravilhosa. Muito obrigado. Vai. 1x0, Jackie, galera. Eu acho, assim. Agora o próximo vídeo na tela. Isso. Tenta refazer a apresentação. É isso. Agora eu tô ligado. Vai. Você que vai mostrar pra gente como que é o movimento. Mostra aí pra gente. Galera, eu sou especialista porque... Olha, que isso. Eu tenho algumas habilidades, assim, que eu ainda não demonstrei. Essa talvez seja uma delas. Tá preparado aí, câmera? Então vai até você e vai parar, tá? O que é isso? O que é isso? Cara, eu gosto muito de nota alta. Eu poderia fazer esse movimento em outra pegada? Eu posso criar outro nome? Eu tô até com medo de ficar perto. O que é isso? Você pode jogar pro alto direto. É sério isso? É sério isso, produção? Ele tá preparando algo inusitado. Gente, que isso? Murilo First. Ai, meu Deus. Sério, até o Jorginho tem dó do Murilo e tosse pra ele. Imagina. Eu tô passando melhor, minha querida. Ele nasceu bonito, ele nasceu maravilhoso já. Murilo First. Ela fez o Murilo First. A equitação foi boa. Ah, pelo menos tem uma torcida aqui, ó. Gente, eu acho que não foi uma boa pra mim, não. Cara, a gente tá sem minuto aqui pra saber como é que tá o vento. Isso foi o vento. Foi o vento, calma. Foi o vento. Ah, essa vai ser. Essa vai ser. Ô, louco! Que isso, Jack? Caramba. Meu, de primeira ela acertou, hein? Primeira, você viu? Muito boa! A minha cabeça ia conseguir, eu consegui. É isso. É sobre isso. É sobre isso. Eu já sei quem vem, vai ser o ponto. Cara, essa foi do Murilo. Olha lá, ó. Eu sabia! Eu inventei um movimento. Você executou um bom. Vocês são um vento bom, vocês dois. Não, mas o Murilo, ele fez um movimento que, olha, de verdade, eu jamais pensei em ver um, cara, um homem como esse, um deus grego, parisiense, assim, rolando. Vídeo bom, hein? Vídeo bom, viu? Vídeo bom. Vamos chamar, produção? Temos nome? Fita. Ótimo, cara. Eu sou boa nisso. Eu acho que é bem original esse nome, Fita. Vai lá, queridão. Que isso, gente? Nossa! Cara, que loucura. Agora esse foi o movimento Murilo Pocotó? Eu vi o movimento que você fez. Nossa, com dois Pocotós. Quanto mais Pocotó, mais ponto. Muito bom, cara. Eu sou o segundo? Que isso, hein? Enroscou? Ih, perdeu o ponto. Gente, lindo! Esse se chama Jorginho Picasso. Movimento obrigatório. Ok. Agora eu não improviso. O oito, da minha camisa, número oito. Esse é o infinito. E agora? Ai, perdeu muito o ponto. Foi bom, não? Não, a gente gostou já aqui. Essa habilidade aqui não vai ter no meio dessa... Não vai rolar isso aqui aqui? Porque essa aqui eu sou bom, hein? Sim! Cara, essa é a minha habilidade favorita. Gente, sério. Roupa de quem, Jorginho? Ah, esse foi meu. Eu tenho a humildade pra falar. Toma a boca, porque cada um vai ser com um aparelho. Pode chamar de aparelho ou com um... Um exercício. Um exercício. Um exercício. Vai, menzinho! Manda ver! Quero ver, hein? Ó! Foi lindo! Que isso! Andou bem, ó! De cabeça, cara! Agora com o bambolê, ele faz de um jeito completamente diferente. Só ele tem essa técnica. Executando o movimento obrigatório. É sobre isso. Vai pro gran finale. Vai! E ele joga o bambolê. Uau! E o bambolê respeita o que ele tá fazendo. Uau! Não pode parar, porque tem que dar continuidade. Vai pro gran finale. Acho que agora ele vai conseguir. Ele vai tentar de novo. É sobre isso. Vai, menzinho! Não arrasou. Falhou um pouquinho ali em algum momento. Perdeu um pouquinho de ponto. É sobre isso. E agora ele vai pra... A faixa, é isso? A famosa fita. A fita. E ele pega a fita, faz movimentos únicos, que só ele sabe fazer, mas ninguém no mundo. Que é o forte do menzinho. Deu uma enrolada ali, perdeu alguns pontos. Então ele perdeu pontos ali neste momento. É quase a eliminação quando a fita dá um gol. Já era, é sobre isso. Obrigado. Tchau. Agora vem o Murilo, ele levanta a mão com uma preciosa... Com seu charme, sensualidade. Olha como caminha bem pelo tablado. Com sua simpatia. É o momento mais importante. Vai, Murilão. Botou a bola pra cima, de uma perna pra outra. Um movimento diferenciado que só ele sabe fazer. Colocou a bola ali no pescoço, ó. E perdeu ponto. Agora perdeu ponto neste momento. A bola chegou a sair. Ficou um pouco difícil pra ele, né? Olha lá. É disso. Ó, executou muito bem. Mandou bem. Excelente. De um lado pro outro. Muita sensualidade pro tamanho. E ele vai pro próximo movimento. Você viu como ele tirou a bola? Sim. Isso foi preciosíssimo. Meu Deus do céu. Cara, sério. Olha, olha isso, esse movimento. Olha, é muita classe. Será que ele vai fazer um pocotó? Olha o pocotó dele diferente. Ele gosta de um pocotó, né? Pocotó second, eu acho. Movimento obrigatório. Inclusive na fita também ele vai fazer um pocotó. Movimento obrigatório, que ela vai até lá ao fundo. Olha a altura, olha como chegou. É isso. E agora ela volta com o quê? Vamos voltar. Ah, que suavidade. E agora ele vai pro movimento da fita. Faz movimentos circulares. Ele olha com uma sensualidade muito bonita pra fita. Isso é muito lindo. E agora o pocotó, o pocotó. Vou tentar um pocotó triplo. Três pocotó. Jamais visto um triplo. É isso. Perdeu o ponto porque caiu. E aí essa tocha e finalizou o movimento. Olha, até sem muitos erros, né? Não, quase nada. Parabéns. Eu acho que ele perdeu só um pouquinho aqui. Muito obrigado. Agora com vocês no tablado. Ela, Jack. Torcida nervosa. Nervosa. Representando o Nordeste do Brasil. Todo mundo comigo, por favor. Aplausos. Obrigada. Ela se mostra. A cativa, a cativa, a torcida e puxa pro lado dela. Os jurados acabam se cativando também. Ela tá com a cartilha nas mãos, eu acho. Olha aí. Olha isso. Muita sensualidade e desempenho nesse primeiro momento. Já perdeu uns pontinhos ali, mas pouco por enquanto. Nada demais. Ah, esse é o momento mais difícil. É o obrigatório. Que ela tira com leveza, espiritualidade, faz um giro. Nossa, o turnover dela foi maravilhoso. E ela termina assim. Finaliza na bola. Agora vem o movimento com a mesma entonação da camisa. Ah, esse é o famoso movimento do... Da minhoca doida. Esse é... Só os brasileiros conseguem. Pra mim, acho que já valeu. O primeiro movimento dela no bambolê foi excelente. É difícil que a nota dela de partida é tão alta porque aquele movimento... Ah, mas com o doce... Será que ela vai fazer aquele movimento básico? Olha isso. Agora ela tirou... Tem que fazer o movimento obrigatório. Obrigatório. Que esse aí vale ponto. Os jurados estão de olho. Olha lá. Até sem pouco, com muita força, mas com muita qualidade. Ela já saiu do tablado. Ela vai atrás. Olha. Finalizou bem o bambolê, hein? É isso. Muito bem. E pra finalizar, agora vai. Minhoca de novo. Saiu. Cara, ela fez um movimento de minhoca... É... Parafuso. Parafuso, cara. Isso, agora sim. E vai pro último. Agora acho que vai ter que ser... O da pista não é o corte dela, então ela vai ter que se superar. Vai ter que se superar. Sabe o que vai ter o infinito? Olha o infinito vindo aí, ó. O infinito veio. Olha o infinito vindo aí, galera. O lançamento não caiu. Deixou cair no chão. E olha como ela finaliza com a mestre Sully porta-bandeira. Já que ela veio, ela arrebentou. Que isso? Moleca, o que aconteceu aqui, meu? Não sei. Eu até pediria até a repetição do movimento, Jac. Poderia. Você poderia... Aquele movimento tão comentado como nós, que é o movimento minhoca parafuso. Minhoca parafuso. Além de virar, girar assim, você girou. Minhoca parafuso. O público precisa. Isso é sensacional, galera. Isso... Você não só girou assim, você... Se vai girando, se vai... Olha isso, galera. Olha aí. Olha aí. Ela não deixou que... Ah, não. Sobre isso, meus amores. Vocês acham, estou duvidando de mim. É ruim. Minhoca parafuso executado com uma leveza, amor. Eu não sei o que é parafuso, mas minhoca... Ah, minhoquinha. Você sabe como que é a minhoquinha? Não sei. Ó, movimentos laterais pra lá e pra cá. Cara, esse conteúdo aqui, acho que vai ser... A gente vai ter que passar no doping, galera. É sobre isso. Cadê o molejo? Eu não tenho muito. Eu sou da faria língua. Ah, entendi. Palmas para Jorginho! Nossa, Murilo. Lascou pra gente. Cara, acho que eu fui bem. Palmas para Murilo! Ó, teve até uns. Obrigado, muito obrigado. É que é muito bonito também, né? Tem que ter palmas só por ele ter nascido. Palmas para Jorginho! Finalizou ainda o movimento? Ah, não, cara. Obrigada, obrigada, obrigada. Ela veio pra ganhar. Eu acho que já tem um campeão aqui, né? Durante... Mas ela entregou muito, eu acho, ao longo dessa... Ah, não! Vamos reverenciar ela? Como é que elas fizeram? Aqui... Tira a foto, gente! Tira a foto aqui! Oh, my queen! My queen! Jack! Jack! Aí, deu a mão assim, deu a mão. Eu fui prata ou bronze? Eu fui bronze! Você foi bronze? Jorginho, eu fui prata! Eu fui prata? Eu fui prata, amigo! Nossa senhora, galera! É que eu gosto de um olho, entendeu? Agora, mordidinha, mordidinha, mordidinha! A gente fez bombar, a gente fez acontecer, trabalhamos bastante pra isso acontecer mesmo. As Olimpíadas foram incríveis, mas estar ao lado de dois campeões como esses aqui, ó, cara, pra mim é uma honra. Eu saio do salto pra falar que eu sou apaixonado por eles. A gente fez desculpas ao nosso convidado. Não, eu não... Agradecer a vergonha que você passou aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Cheiroso pra caramba. O cara tá de brincadeira. Espero que vocês tenham gostado. Assistem. Curtam. Ativem o sininho. Comentem. O que mais, Jaqueline? Me ajuda que essa parte... E é isso, gente! Vamos ficar por aqui com o Endupla, na Vergonha, em Paris, na Casa Brasil. É sobre isso! Não mandem mais sugestão, que a gente não quer não, que vocês estão rascando a gente. E é isso, gente!